Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho que que é isso tem gente que recebeu três multas você entende então ali Lige? ele perguntou porque estão rindo ele está bravo pode vir aqui ajudar a gente ajuda a gente só pra ajudar a falar com ele fica de pé um pouquinho ali ele não é daqui né não apesar de ter gente aqui que fala igual mas não Não, tem aqui também, peraí. Você entende, né? Por favor, vem aqui me ajudar. Pode ficar aqui do ladinho dela. Peraí, seu nome mesmo? Legal. Pede para o alienígena levantar. Tem que falar na língua dele. É, pode falar. Pergunta para ele o que ele está segurando. O que é? Ele falou que estão duas flores. Mas não são duas, são um monte. Pergunta quantas naves ele veio aqui. Quantas? Duas. Duas naves, duas naves. Onde? Pergunta para ele onde ele estacionou. Onde ele estacionou as naves? Pergunta para ele. Ali no fundo, ali ó. No fundo? Mas é para tomar cuidado. Ele está meio bravo. Está meio bravo? Ele está bravo. Por que ele está bravo? O que ele falou? Ele que trouxe o coronavírus para o mundo. É isso, né? E ele não atingiu o número suficiente no Brasil. Então ele veio para espalhar aqui. Vai descarregar. A gente está ferrado, então. Ele precisa começar por alguém? Pelo que está do lado dele. É o André. É você, André. Ninguém tem... Mas fala que tem criança, mulher grávida. Tem crianças, mulheres grávidas. Fala para ele segurar esse coronavírus. A sua professora, essa professora, é de bebê de grávida. Ela está assustada, ela está assustada, ela está assustada lá. O que ele falou? O que aconteceu? Mas fala para a gente, a gente quer saber. O que ele falou? Ele quer acabar com tudo. É melhor fazer ele dormir, né, meu? É, então é melhor. Pede para ele sentar, então. Pede para ele sentar. Pede para ele sentar. É, pede para ele sentar. 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 Foi pronto. Alguém que se impõe aqui. Apolônio. Vem cá, vem cá me ajudar. Fica aqui do lado. Se eu falar para ele, durma, ele não vai entender. Se você falar na língua dele, ele entende e ele vai... Ele não vai mais atacar, entendeu? Ele vai dormir e não vai mais atacar. Pede para ele olhar para você. Há, há, há. Shazam! Puta, pega o tradutor aí. O que está falando aqui? Pede para ele voltar. Pergunta o que ele está fazendo ali. Pergunta o que ele está fazendo. What are you now? Ele falou. Ele falou que ele é um conquistador barato. Você está querendo conquistar as gatinhas. Pede para ele voltar. Come on now. Atrapalhou de novo. Fala para ele que ele atrapalhou de novo. Habla, habla, habla. O que ele falou? Fui voltado mesmo. Ele está com medo do chefe dele, que ele está tirando a distração do coronavírus para ficar conquistando as brasileiras. Fui. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri